Hoje sua alegria é neste lugar Porque o Deus que dá alegria está presente Quem está sentindo a alegria de Deus, levante a mão e faça barulho Há pra que chorar? Se vou pro lado eu sei que vou chegar As pedras que me lançam faço de degraus E suba as escadas sorrindo, isso é lindo Vou enfrentar De peito aberto sem olhar atrás Sabendo que eu consigo sempre mais Não quero entregar os pontos não, 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 não Nós são um desanimo Nós são um desanimo O inimigo vem, levanta contra mim Mas eu sei que vai cair Porque Deus vai na frente Guerreando, batalhando em meu favor Porque Deus surpreende Aquele que acredita no Senhor E faz parar o sol E faz chuva cair E faz machado flutuar Porque Deus surpreende Quando tudo falta em casa Porque Deus surpreende Faz o mundo até falar Abre o mar e faz o roxo andar No poder da sua voz Esse Deus surpreende Quem fez o roxo andar Foi Deus, foi Deus Quem fez o mundo andar Foi Deus, foi Deus Quem te fez lindo assim Foi Deus, foi Deus Quem me cuidará de ti Me deu a voz pra cantar Foi Deus, foi Deus Me fez só pra o louvar E esse mesmo Deus Vai fazer milagres por você Porque Deus vai na frente Guerreando, batalhando em meu favor Porque Deus surpreende Aquele que acredita no Senhor E faz parar o sol E faz chuva cair Faz machado flutuar Oh, glória! Porque Deus surpreende Quando tudo falta em casa Porque Deus surpreende Faz o mundo até falar Abre o mar e faz o roxo andar No poder da sua voz Esse Deus surpreende Responda pra mim Responda pra mim agora Quem fez o roxo andar Foi Deus, foi Deus Quem fez o mundo falar Foi Deus, foi Deus Quem te fez lindo assim Foi Deus, foi Deus Ele cuidará de ti Ele cuidará de ti Me deu a voz pra cantar Me deu a voz pra cantar Foi Deus, foi Deus Te fez dobrar o louvar E este Deus, foi Deus, foi Deus Vai fazer milagres Por você 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 Amém